Mas não me toco, estou sozinho Tirando as pedras do meu paninho Seguindo o rumo que eu arrumpei pra mim Mas tudo fica sem sentido Quando você não está comigo Abandonado eu ando mesmo assim Por que você não diz onde está? O lance da gente é diferente É trabalhar Por que se esconde se dentro de mim Eu já te encontrei? Por que se esconde se dentro de mim Eu já te encontrei? Mas tudo fica sem sentido Quando você não está comigo Abandonado eu ando mesmo assim Por que você não diz onde está? O lance da gente é diferente É trabalhar Você se esconde E não vê que me faz tão bem Por que se esconde se dentro de mim Eu já te encontrei? Você se esconde E não vê que me faz tão bem Por que se esconde se dentro de mim Eu já te encontrei? E não me faz tão bem O que é isso?